Para o português nas palavras, o que é? Sinal pessoal. Essas duas palavras, que isso livro se analisa como? Ela ia me explicar, olha aqui ao lado, é sinal de líblãos escritas insteis science eofferal community. Olha, esse daqui primeiro tá sim com alguma edição igual. Olha essa configuração de mão assim, giro e pulso, assim, tá? Esse daqui eu troco, mão nessa configuração de mão, assim, viu? Assim, nessa configuração, nessa orientação, tocando duas vezes, isso. Assim, viu? Olha, esse e esse sinal, assim, ó, sinal e isso, viu? Então isso significa o quê? Então, pulso, surdo, eles, e, sinalização, cultura, o e. Pessoa, bem, nós, requerência, ele, homo. Cada um, sinal e. Sinal substitui nome, porque nome da tecnologia, português, língua oral, por aí, língua de sinais, visual. Cada pessoa, nome mais sinal. Esse sinal, característica, cada, característica física, comportamental, histórica. Sinal cria-conecta. Olha, esse sinal, cultura surda, mais, pessoa ouvinte, povo, comunidade surda, pessoa ouvinte, e ele participar, interagir. Então, essa pessoa ouvinte, não sabe nem os sinais. Começar agora a sinalizar. Ela vem, surdo, grupo acólico, começa a interação. Ela ainda não sinal. E surdo eles? Que nem tá. Olha a pessoa, o que combina ele? Caracterista física, comportamental, histórica. Um detalhe, depois sinal cria-a. Em geral, sinal por sinal. Eu, combina sinal. Pessoa recebe sinal particular, sinal pessoal. Entendeu? Por exemplo, eu sinalizo, eu leio sinal este. Por que meu sinal este? Eu, Libras, começar a sinalizar e dar I5, mais o que? Isso daqui. Eu nasci com lábios separados, textura lábio palatina, cirurgia juntar. Por isso que, o que? Cicatriz, nesse formato. Textura lábio palatina, esse dedo combina com cicatriz. E dar I5, mais a 3. Criou sinal este. Entendeu? Há de sinalizar, ter sinal, sinal, sinal. Legal. Vamos!